Eu aos domingos de manhã das vezes que subi a Boa Vista e depois desci lá pelo Porto e o caralho Hoje vamos à volta um bocadinho diferente mas não é muito diferente Eram dois mitrões, era um e uma, era um mitrões Olha nós agora aqui o melhor é passarmos agora mesmo para a faixa Agora deixámos ter faixa ao meio mesmo E eu ensinamos a relação, eu não te tenho conforto Para tirar a cara Olha, é um profissão mesmo no bolo Eu tinha um profissão mesmo no bolo Ah mas a tirar a cara, mas não foi no dia do exame Ah ok ok Então, é o tempo que passou o botão e ele não tem caras assim na caixa em frente também a tirar a água Sim, sim, sim O tempo dá sempre e descemos por ali Vamos sempre e descemos por ali Vamos, vamos apanhar o bardigo maravilha Vamos apanhar o bardigo maravilha Um despede-te contra os carros Ah 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 oh Tem que apanhar a gimbala Com o que eu? Os caros, os caros Ah claro Muitos caros Pois é, então, hoje viemos, subimos aí, venida da Boa Vista, fizemos um bocadinho de parque da cidade, e agora vamos fazer aqui o centro do Porto mesmo, que eu era uma voltita que eu fazia há uns anos atrás, mas já não faço fixe de percurso há muitos anos mesmo, por isso, vimos aqui a curtir, apesar de todos os clérigos e tal, que é muito fixe. Siga Rui, obrigado. E eu tentei passar aqui de mota há uns tempos atrás, e estava tudo fudido, tudo fechado, e o caralho, e eu acho que ainda está, mas a bicicleta que se foda, a bicicleta não as passa por qualquer lado, nem que seja, nem que mais se avancei umas obras com a esquerda, que é gatilho, agora de moda não dava, não é? quer dizer, digo eu, que o caralho avança por qualquer lado, sabe-se o que é que vamos ter que fazer? Mas vamos ter mesmo que ir pelo passeio, mas está muita gente, levámos as bicicletas à mão, só ali um bocadinho, porque este chunga para a malta, um gajo tentar ir aí, está muita gente, se tivesse menos malta, mas o que me levou a comprar, nem foi o ser do caralho, foi olhar para a estética e tipo, desculpa, vamos... vamos aguentar mais um bocadinho, Ah, está, mas é porquê? Mas é pela estética, estás a ver, não quer dizer que depois as motas não sejam boas, não é isso, mas a estética, a estética, não influencia sempre, influencia para caralho, esquece, esquece, mas a merda das trotinetes tem sido um sucesso do caraças, com caralho, isto até de bicicleta é difícil passar, de moto estávamos tramados, hoje não se passa de moto, aqui entre os carros, muito apertado isto, está calado, está calado, testo de gaivota, está a ficar sem drone, por causa de gaivota, sei lá quantas vezes, olha aí, aqui que isto tem, oh Rui, não metas as rodas, de frente nos carris, não metas as rodas, a direito nos carris, o pai na outra dia, esberdelhou-se todo, assim, tinha chovido, estás a ver? sim, meu pai está farto de saber que não pode pôr, mas pronto, aí está, tinha chovido, ao atravessar, pôs em frente, foi logo ao chão, esberdelhou-se todo, antes da operação, senão, mal era, é, 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 cada que eu digo, estas voltinhas à noite, top, é mesmo terapêutico, estas voltas, mei, por isso é que eu ando sempre à noite, pá, quando isto à noite é mesmo top, é brutalmente terapêutico, pá, isto, é, é, tem de dizer aos teus professores de psicologia, pá, isto é melhor que uma consulta no psicólogo, a tua bicla tem o, o sininho, eu fiz trabalho em casa, ah, até daí, bom, sabes que eu sempre achei ridículo, ter sino, eu também, mas, tem metade de valor, não, assim, está de origem, que está de origem, é, 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 boa, realmente, está a ver se nos conhece a gueta, de uma vista, aqui já rola bem, curto passar nesta zona aqui, que é a zona dos restaurantes secos, está a ver, está sempre a encher a sardinha, e o caralho, e o caralho, é fixo, uau, ah, pois, eu acho que isto é para fazer concorrência, agora, tipo, a fitness ups, e o caralho, é, 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 não sei como é que era, sabe, é, mas aqui é um sítio de merda, para parar o carro, não sei se a pessoa tem direito a parque, quem tiver, mas também duvido, por um ginásio barato, tem direito a parque de estacionamento desta zona, duvido, duvido, e, pois é, meus amigos, é assim, boletinha impecável, aqui com o amigo Rui, hoje não fizemos, ou num fiz vá vlog, foi mais, andarmos um bocadinho, para falar um bocado, fui na conversa, mas já há muito tempo, já não dava assim acompanhado, do bicola, foi fixe, para irmos falar de um bocadinho, pôr o palé em dia, aí é isto, espero que tenham curtido, deixem aqui a dar like, façam subscribe, fiquem bem, até a próxima, e fui, tchau, 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 Obrigado.